O governo publicou no Diário Oficial o reajuste de 10,16% para aposentados e pensionistas do INSS que ganham acima do salário mínimo. Esse aumento equivale à variação da inflação medida pelo INPC em 2021. Pri, tem uma comparação aí de quanto o salário vai aumentar, a aposentadoria vai aumentar dessas pessoas? Isso mesmo, Daniel. Boa tarde de novo, boa tarde a todos. Vamos lá então. Primeiro eu queria mostrar uma tabela falando sobre exatamente qual vai ser o reajuste. Lembrando que esse reajuste é feito pelo INPC, que é aquele índice de inflação que mede a inflação entre as famílias que ganham 1 a 5 salários mínimos. Então vocês estão vendo aí que o reajuste vai ser de 10,16%, que foi quanto que variou o INPC no ano passado. Vale esse reajuste para aposentados e também pensionistas, que são pessoas que recebem benefício do INSS por incapacidade, auxílio-doença. Então todos os beneficiários do INSS vão ter esse aumento. Esse aumento é concedido também para todo mundo que já tinha esse benefício no dia 1º de janeiro de 2021. Quem começou a ganhar o benefício depois de janeiro vai ter um reajuste menor, porque não recebeu o benefício o ano inteiro completo de 2021. Daí recebe o equivalente ao INPC, a variação da inflação, pelos meses em que recebeu o benefício. E aí uma outra informação importante também é que o teto dos benefícios do INSS era de R$6.433,00, passa a ser de R$7.087,22. Esse é o novo teto das aposentadorias e pensões. A gente vai mostrar uma segunda tela que traz então justamente, Daniel, essa comparação entre o salário em 2021, entre os benefícios em 2021, e os benefícios agora com esse reajuste para 2022. Aí a gente tem então, por exemplo, uma pessoa que recebe R$1.500,00, recebia R$1.500,00 de aposentadoria no ano passado, passa a receber R$1.652,00. E isso, vale falar, essa comparação, essa mudança, vale para quem ganha acima do salário mínimo, porque quem recebe exatamente o mínimo vai ganhar o reajuste pelo INPC mais R$2. Então dá um reajuste um pouquinho maior de 10,18%, porque dentro desse reajuste do salário mínimo ali cravado, tem também uma compensação que o governo está devendo de reajuste no salário mínimo, porque teve uma diferença entre a inflação fechada do ano passado e quanto que o governo estava prevendo de inflação. Então esses R$2,00, eles também se somam para quem está no salário mínimo cravado. E aí ali embaixo a gente tem então esse reajuste do teto, que passa a ser de R$7.087,00. E aí vale falar que 24 milhões de pessoas no Brasil hoje recebem o salário mínimo e R$12.000,00 têm esse benefício acima do piso. Então 7 em cada 10 pessoas vão receber o reajuste do mínimo, que vai ser o reajuste ali de R$1.100,00 para R$1.212,00. Ou seja, não tem ganho real, é a inflação. Por que não dá para ter um pouquinho a mais, um ganho real de fato, Pri? Então, essa é uma discussão importante também, né? Porque esses salários, o mínimo, os benefícios do INSS, eles vão corrigir a inflação, mas vale ressaltar que no governo Bolsonaro não houve reajuste real como havia antes nos governos passados. Então, antes, o reajuste do salário mínimo era feito pela inflação, mais o PIB dos últimos dois anos. Mas essa medida não foi renovada por causa de uma questão política. Então, essa nova, essa gestão do governo Bolsonaro foi uma gestão de maior controle de despesas, que foi uma questão aí muito trazida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, esse reajuste pela inflação, mais o PIB dos dois anos anteriores, esses dois anos dos PIBs anteriores, ele ficou de fora e agora é só concedido esse reajuste pela inflação. Isso é uma medida que é prevista na Constituição, esse reajuste pela inflação. E aí, o que os economistas dizem sobre isso? É claro que seria bom ter um aumento real para a população de salário, ainda mais agora, que a gente está numa situação de pandemia, com vários efeitos na economia, mas eles também dizem que o cenário atual é um cenário de contenção de danos diante da crise que a gente está vivendo. Então, o que eles dizem é que se houvesse um aumento acima da inflação, um aumento real, o impacto para a inflação poderia ser ainda maior desse aumento acima da inflação e a população que seria beneficiada por esse reajuste poderia ser prejudicada de outro lado por causa do aumento dos preços. O que eles explicam na economia é que um aumento do salário real, um aumento acima da inflação, sem que a economia tenha um ganho de produtividade, é um tiro no pé, no médio e no longo prazo, porque é como se você desse mais poder de compra para a população, uma demanda maior, mas não tem uma oferta correspondente. Então, isso acaba prejudicando a economia de uma forma geral. É uma situação complexa, difícil, mas, segundo os economistas, se houvesse esse aumento real, então isso poderia ser prejudicial para a economia como um todo.